Oi gente, eu sou a Rafaela e hoje eu tô aqui pra gente fazer um vídeo que vai ser tipo a continuação do outro que vocês gostaram muito que a gente tava combatendo os carrapatos nas éguas e hoje a gente vai combater os carrapatos nos poutros e gente, ó, vai ser mais difícil nos poutros porque o poutro tem que pegar no laço e poutro não é acostumado com o laço e assiste o vídeo até o final pra vocês verem se a gente conseguiu ou não Índio, eu devia te arrancar o carrapato, ah não, Neto Agora eu quero ver você pegar correndo É, fica aí, já deu a cor É o peão, quero ver quando ver peão Essa poutra aí, ela arruma a boca mesmo sem dó Ela não tem dó não, viu? Olha o peão Olha o peão Olha o peão Olha o jadizinho é dando Eu quero ver, é, quando ela assar a mão, vamos ver o caldo aqui Deixa ele Na hora que essa corda passar na mão, rasgar o pé e tudo A corda dessa rabinha foi só Índio é chato Maria Aquela roupa, hein? Amarra no toco, você não vai conseguir pegar ela não Nunca abaiou não? Não Ih, marreu com... Amarra no toco Amarra no toco Pode, esse senhor pode tirar a estreia ou nós? Pode Só tá acelerando o processo Credo Entra aí dentro? Pega não? Oi? O que? A hora que essa quer arrancar é uma só É, na hora que ela vai falar Eu não quero ver Ai, o que é índio? Você tá cegando minha égua, índio? Gente, agora eu vou pegar a Larita Larita o nome dela, viu, índio? Não é Bela, não Ó Ô, meu Deus Agora, Belinha? Ó, gente, esse aqui é filha da Bela Aí, ó, mostra o dedo ali Segura a... Peraí, peraí Que se ela rodar aqui Passa a futeira logo Essa aqui não morre Essa aqui é boa Mansão na velha? Muxa, filha de Bela? Bela não é, Lu É Escarrapata aqui, gente Tá vendo? Deixa eu mostrar de cara por causa da luz Calma Tranquilo Nossa, mas eu não tô encerrando nada Isso aqui, ó Tudo dá isso aí depois Tem que ter na boca dela? Tô encerrando a boca dela Como é que tá? Ó o dentinho dela Sem ponta E ela com o meu pé? Abre a boca Vai puxar o rabo Não tem que ter no pé, não Que ela arrumar, só você sai correndo Ó a bunda dela Você sai tudo, tudo depois Sai Desculpa, faz um piscinho, não? Hum, fiz aí, não Mostra Ó a gente já começou A bater o veneninho nela Você nunca banhou também, não? Não Não Você não tomou banho de chuva, não? Ai, de chuva Eu acho que é muito mais chuva Ah? É mais bonito É, tá que se abalou É só fazer uma grota assim, ó É água, amor Nunca banhou, não? O veneninho foi fácil de fazer? Sim, vai correr Corres Eu vou ficar fedendo É lá e vai Tá rindo Peraí, ó Peraí, ó Peraí, ó Peraí, ó Vou passar Aí, cara Pronto? Pronto? Deixa eu bater na orelha Eco 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 Que fedor Gente, ó Ela tá passando a orelha dela Calma Igual passando a Jade É, a água Isso não segue ela, não, pai? Para aí, ó Agora não É mais água Peraí, ó Que ódio Você vai passar aqui, hein? Passar em tudo É um banho bem dado Nem faz corriga Vem, pai Você vai ser esperta na espora Ó Ó Ó Na boca Enfia o dedo na boca dela Na boca, né, mocinha? Aí Que dá para dar os dedos Agora bota o dedo aí Igual um Ó lá, ó Não Vai que eu morro Vai que eu morro Morre É Não morri Não Crédito Ó Ó o bichinho O dó Nossa, gente Mas hoje eu tô uma preguiça Deixa eu descer Ó Vou fazer nesse Nesse Eu tô achando a maior graça Que esse nome Cheguinho Agora Black Black Ele tá fumando Ó Ó Ó Cêis vão ficar passando A minha frente mesmo Ou cêis tá achando Tá bonito, né Você para Você não passa Não Tô aqui Mó paz, cara Amar Nenor Não tô nem louco Ai minhas costas Ai minhas costas Vai seguir Cachorro chato Pode segurar Deixa eu ter medo Não Passar sua mão Tudo Desce a luva suíne Ó Pronto Ó Gente, joguinho Ó Aqui em cima de cavalo Sem anéis Ó Aqui o lindinho Pronto Esse é o lindo Esse é o lindo Vai vender esse aqui também Vai Vai vender esse aqui Tá ficando doido, rapaz Arruma esse aí Nossa, mas que linchada De enfeite Você quer montar Né, jega, índio Não, mas ele Você quer montar Né, índio É mula É você, índio Que quer montar nela É não Quem é, então Eu, mano Você que é caralheira Você, mas Marlene Falei pra você Falei pra você Catar a dorzinha pra montar O que eu ia fazer É isso Ela tava Que não Hã? Pode soltar, né? Vai Esse aqui tem que soltar É você, né? Vamos Meu cowboy Puxa o bicho Mas a gente tá passando Por solto Porque se esse bicho arrancar Você vai Peraí Peraí Peraí, Rafaela Ele tá se dando É que você Puxa o bicho Puxa o bicho Índio Solta o bicho Puxa o bicho Puxa o bicho Puxa o bicho Não, 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 não. O que é, Marcos? Não sei Segura ela, Marcos Solta, moço Pegou a molinha, essa mulher deu trabalho Segura agora Segura Molhando que eu tomo banho de chuva Força, menino Hum, torou o laço Tá, pega Torou o laço Cadê o outro? É O cara 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 Bora lá Vamos pegar O cara Olha o estado Do menino Pia Pia, pia, derruba Pia, dá a volta ainda nela Chega Chega da dó da bichinha Já bateram, já? Vai Ele não sai? Ele não sai? Ele quer que ele saiba? Achei que ele tinha pegado Nossa, foi, quase Pega logo, pega Pega, pega Taca a cabeça presa Olha o lápis no pé Por que você não ficou segurando? Ah, você achou que eu tenho ver a mão Acorde a soltar, besta Moço, não é esse cachorro Ela vai arrepentar esse negócio Tá boa Meu Deus, credo A mãe dela Winnie, uma pé O Winnie não tá nem aguentando O bichinho Pode ir, Mati O Winnie não faz nada, não Nossa senhora Ai, essa mulher Ela tá doidinha Gente, meu Deus Voltou pra cá Quem? Olha aqui Tinha que ser duas Duas mulas Olha, velho Não desgruda, não Pera aí Pera aí, segura Vai me matar Segura a bomba Deixa eu passar pra cá, né Segura, segura Gente, meu Deus Essa mula Dá um trabalho A bicha já secou Sai daí, sai daí Ela tá segurando Vou soltar Vai lá Se escapar da mão deles Não tem quem pega mais Pega nas golas Solta a cordinha, moço Pega nas golas Black Nossa, mas esse pôtrei burro Nossa, mas esse pôtrei burro Nossa, não Bicho, ela bruta É, quase me piou ali, ó Eu tô pulando, pulando Credo Credo É, sério Demolou É Sem ter brincadeira Pronto Vai pegar a cor agora, né Olha o pritinho aí, ó Demolou Deixa eu pegar Meu Deus, gente É sujeira que tá nela ou Apelo É, tá, porqueira A Ego fica doidinha Ah, não Vai sair agora Ah, é que eu ia deixar o pedro aí É lá no pedro Espera aí Vai lá no pedro Oh Pega no pedro Pega no pedro Fica pra cima Fica quieto Fica quieto Pronto Black? É Black É Black Volta Manda pra Marlene Vamos com o G, Gabriel Calma Ué, calma Laça, Marcos Solta ela, menina Aô Opa Falta duas Marcos Fecha, fecha, fecha Cadê a poltra? Toma isso aqui, gente Solta a poltria Ei Peraí, tem que soltar a poltra Uh Pera Marlene Toca a poltra aqui, Neto Vou fechar Daniel, passa por baixo Acho que ela não é inteligente assim, não Chama ela Chama a Sofia, moça Chama, moça O resto foi embora Nossa Nossa, fica aí que eu não sei mexer com porteira não Virei menino da porteira Manda Manda A branca já foi, já foi, já foi Só essa última que não foi Não, essa outra também não foi não Da Clínica 3 Tem dois tiais aí que não foi Agora lascou Lascou-se e foi tudo Peraí, Marque Isso tudo aí já foi, ó Ah não, tem dois ali Não Não, não, não é a Uni A Uni também não foi Não Que é mulher Oi, tem dois aí, só um Beraí de enviar o melhor Oi, Maggie A Mulona A Mulona A Mulona também não foi não, né A Mulona só bateu em Mulinha Não bateu em Mulona Laça, Marcos O Marcos tá pior que eu Peraí, Marcos Ó, Raul Tem que ficar, vai cancelar Eu? Eu tenho que filmar Filma a brilha Eu não consigo Jadezinha Esse aí não foi não Laçou Meu vídeo do Tem que esconder Eu vou lá Olá Então, gente Esse foi o vídeo Acho que já deu pra entender Mais ou menos como que é Eu espero que você tenha gostado Clique no gostei Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Segue no Instagram Ou com o meu site E tchau Obrigado ory später Tchau Tchau